Boa galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal pra vocês, tá? Dessa vez o modelo aí, Tecnocolor 3.1, modelo CGA4233CLB, beleza? Galera, esse modelo aqui é bem bacana, tá? Os modelos que estarão vindo aí pra vocês. Velocidade acima de 120, tá? Então, bora lá galera, vou ensinar vocês a configurar a rede, tá? Wi-Fi, beleza? Vem comigo. Galera, com o seu navegador aberto aí, então vamos lá configurar esse modem Tecnocolor, tá? Modelo CGA4233CLB, tá? Então é padrão, né? O IP é padrão comum, assim como em todos os outros, 192, tá? Digita aí no seu navegador aí, 192.168.0.1 Vai abrir essa interface, tá? Gateway Alice Doxes 3.1, tá? É um modelo 3.1, mais novo da Claro, tá? Então são esses modelos que vão estar chegando aí pra vocês, beleza? Quem pedir agora aí, velocidade acima de 120, vai tá chegando esse modem, tá? E pra... Aqui galera, você vai digitar o login e senha, tá? Onde está esse login e senha? Tá embaixo do modem, é só dar uma olhada aí, tá? Geralmente vai tá assim, ó. Claro. Cada modem tem o seu, tá? Mas ele começa claro, underline, tá? E os seis últimos dígitos do MAC do seu modem. No caso o meu aqui, os seis últimos dígitos dele é o 3A2FC. Faltou um dígito. Oito. Certo? E a senha pra entrar nele é o MAC todo. No caso aqui o meu é o 4848D483A2FC. Então, dá uma olhadinha aí no seu aí embaixo. Vai ter aí o CM-MAC, tá? Então, é o CM-MAC que a gente usa aqui na senha, tá? Letra toda maiúscula. E aqui é os seis últimos dígitos do seu CM-MAC. Clica aqui na flechinha, ó lá. O nome do usuário e senha está inválida. Então, eu digitei alguma coisa errada aqui. Vamos conferir aqui, tá? Claro 83A2FC. Então, pode ser que eu digitei o MAC errado. Vamos digitar o MAC de novo, tá? Então, o MAC dele é... Ah, tá. Não é 4848 aqui. Que é 484BD483A2FC, tá? Então, se digitou errado, galera, não tem problema. É só repetir aí de novo que vai dar certo. Aí, ó. Digitou certo, vai entrar, tá? É meio chato mesmo, porque o B parece um 8. E o 0 parece um O. Tá, galera? A interface desse modelo aqui, novo aqui, ó. É bem legal, tá? Esse modelo é um pouquinho chatinho de configurar. Porque você primeiro configura a senha ou o primeiro nome. Então, aqui do lado esquerdo tem essa bolinha com tracinho branco. Menu. Clica ali. Desce aqui, galera, ó. Esse aqui é meio xaropinho. Aqui, ó. Wi-Fi. Certo? E aqui você não vai conseguir mexer em nada, tá? É só as informações. Clica aqui de novo no menu aqui do lado esquerdo. Vem aqui em segurança. Aqui, ó. Wireless, rede doméstica, tá? Então, você clica lá em Wi-Fi. Tá? Vai aparecer essas opções aqui embaixo. Wireless, rede doméstica. Galera, aqui, ó. Presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer é mudar o nome, tá? Claro. 2G. Então, vou deixar claro 2G só, tá? Mas você pode estar colocando qualquer nome aí pra você. Ou até mesmo isso aqui que é uma boa ideia também. Então, claro 2G. Não tem como colocar senha. Agora, vem aqui no Claro 5G. Coloca o nome que você quiser. Tá? E salvar aqui embaixo, tá? Vai rodando até lá embaixo e coloca salvar. Lembrando que é o mesmo esquema. Pra celular ou PC. A configuração é a mesma, tá? Já configurei esse modo no celular. É assim mesmo. E já configurei também aí no computador. É a mesma coisa. Mesma interface. Mesmas opções. Galera, espera salvar. Tá? Vai cair a rede. Conecta aí de novo. Eu gosto de configurar pelo computador. Porque é mais prático e mais rápido, tá? Ele demora mesmo. Esse modelo demora. Aí, galera. Salvou, beleza? Ele vai reiniciar as redes. Se você tiver pelo Wi-Fi, vai cair a conexão aí. Então, você tem que esperar pelo menos 1 minuto, 2. Pra ela restabelecer a conexão novamente. Beleza? Aí, você vem aqui novamente, galera. Menu. Vamos lá embaixo de rede doméstica. E agora, você vem aqui em segurança para configurar a senha. Tá? Nome da rede, já é o claro. Aqui, você não altera mais, tá? Só se você chegar aqui, clicar em rede doméstica e alterar o nome. Tá? Então, aqui em rede doméstica, você muda o nome. E aqui em segurança, você muda a senha. Galera, então, vamos lá. Senha. Mostrar. Essa é a senha desse modem. Tá? Eu vou manter a mesma senha. Mas você pode colocar qualquer senha que você quiser. Beleza? Eu vou manter a mesma. Tá? E aqui, ó. Claro, 5G. Você coloca a sua senha que você quiser. Beleza? Vou manter a minha. Ok? E salvar. Galera, bem simples, não é mesmo? O problema desse modem aqui, tá? O problema desse modem aqui é difícil de encontrar essas opções aqui. A primeira vez que ele chegou pra gente, tive bastante dificuldade em encontrar a rede doméstica, o Wi-Fi, pra poder configurar o Wi-Fi e a senha. E também tive essa dificuldade. Por quê? Ele é separadamente, tá? Não configura tudo, certo? Deveria ter uma página só, colocar o nome e senha e o 5G, nome e senha, tá? Aí, galera, ele vai salvar, beleza? Ele vai salvar. Você vai ter que esperar novamente. Tá? Novamente aí, 2 a 3 minutos pra ele salvar. Dá um tempinho pro modem salvar. Aí, tá? Com um pouco de paciência. Que ele demora mesmo, tá? Feito isso, salvou, galera. Pronto, tá feita a configuração do 2G e do 5G. Certo? E aqui, galera, 2G é uma velocidade de até 57 MB por segundo, tá? Se o seu celular só parece o 2G, então você só vai ter, no máximo, 57 MB por segundo. Isso dependendo do seu celular, tá? Tem celular que não passa de 30 MB, então é normal isso. 5 GHz, galera. Claro, 5 G que eu configurei. Ela é uma rede de alta velocidade. Então, você vai conseguir toda a sua velocidade na rede 5 GHz, tá? E lembrando a todos que cada celular tem uma velocidade de alcance, tá? Então, por exemplo, o meu só pega 100 MB. Apesar de ter o 5G, ele só suporta 5 MB. Beleza? Não quer dizer que o mod tá com problema, tá? Quer dizer que a placa do seu dispositivo não é compatível com tal velocidade. Então, os iPhones da vida, pega 240 MB de boa, tá? O meu é o Moto G7, pega no máximo 100 MB. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like aí, galera. Se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Deixa aí as suas dúvidas, seus comentários. Eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.